Declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo I, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento do ofício do vereador Charles Cláudio Arruda Costa, da Câmara Municipal de Itaiobeiras, em que solicita destinação de recursos para aquisição de aparelhos para academias ao ar livre, para atender comunidades de Mutuca e Gado Pravo, publicado no Diário Oficial do Legislativo, em 6 de 10 de 2023. Comunico também o recebimento do Projeto de Lei nº 3.560, de 22, em primeiro turno, a qual avoquei para a minha relatoria. Na segunda fase da ordem do dia, compreendemos a discussão e a votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.916, de 22, em turno único, que é de autoria do deputado Gustavo Santana, que declara de utilidade pública a Associação de Desportistas de Tioflotoni. O relator da matéria, o deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei, como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Júnior? Voto sim, presidente. Eu também voto sim pelo projeto. Aprovado o projeto. Requerimento nº 3.731, de 23, em turno único, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Antônio Machado Rodrigues pelo brilhante trabalho social que realiza há mais de 20 anos na Escolinha de Futebol e Futsal Cruzeirinho, atendendo a população itaunense. Em votação o requerimento, como votam os deputados, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Na terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve, vossa senhoria, nos artigos 100 do regimento interno dessa casa, que seja encaminhada ao subsecretário de esportes da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o estágio do processo de elaboração da minuta da proposição conduzido pela Secretaria para a instituição do Conselho Estadual do Desporto, especificando o modelo pretendido para sua estruturação e composição, os princípios e objetivos de sua atuação, bem como as funções que serão eventualmente confiadas aos órgãos na proposição da regulação da prática desportiva no Estado de Minas Gerais, 15 de setembro de 2023. E ainda o requerimento 4.386, 2023, do deputado também Cristiano Silveira, em que o deputado requer que seja encaminhada à subsecretaria de esportes da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de providências para a instituição do Conselho Estadual do Desporto, enquanto órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, com composição representativa da sociedade civil na estrutura da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESE, com finalidade também de auxiliar na organização do desporto no Estado e ao cooperar do Conselho também superior do desporto, 15 de setembro de 2023, Cristiano Silveira. Os deputados em votação, os requerimentos. Requerimento 4.386, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.385, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser apreciada nessa fase. Deputado Coronel Henrique, deputado João Júnior. Não. Cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Presidente, pela ordem. Concedida a ordem. Me perdoa. Eu não poderia deixar de manifestar, meu presidente Oscar, nosso querido Coronel Henrique, todos os membros da Comissão de Esporte, e principalmente aos assessores, a equipe que compõe essa comissão por me receber aqui tão bem. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que eu atuo na área do esporte, na minha região, na minha cidade, sempre fui, sempre tentei ser um atleta, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir bastante com essa comissão. Então, muita gratidão por fazer parte dessa comissão, dessa douta comissão, e ladear com vocês aqui assuntos tão importantes do nosso estado. Muito obrigado. Fica aqui registrado o meu agradecimento. Meu querido deputado João Júnior, nós é que sentimos lisonjeados em receber você como membro também dessa comissão, como desportista na região da Grande Uberlândia. É para nós uma representatividade ímpar para a gente poder discutir todas as ações necessárias no esporte no estado. Seja bem-vindo. E a nossa comissão está à sua disposição, como também queremos contar sempre com a sua presença aqui na comissão. Obrigado, meu irmão.